Oi galera do canal, pede o parceiro, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, olha o seguinte, tamo aqui hoje dentro do carro, tá eu e o Luquinha aí, ó Mano, cês tá vendo o que que tá acontecendo em Minas, no Brasil, mano, é só chuva, mano, só chuva Só chuva, galera E pra não ficar sem vídeo, CR7, o que que não ia fazer? Não, 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 ó, vou parar aqui, ó aqui, filma aqui Filma aqui, filma aqui, filma aqui Ó, já começou a largar a nossa cidade Tá largar a nossa cidade, galera Então, é o seguinte, a gente foi esperto hoje, ó, a gente tá lá de carro hoje Como a, nós távamos indo só de a pé pro campo Aí o Luquinha conversou com o pai dele lá, nós pegamos o carro emprestado Aí a gente foi esperto Ó o rio, CR7, ó o rio Nossa, mano, vou virar aqui Nossa, galera, olha aí pra cê ver, galera Nossa, mano Olha aí pra cê ver, velho Não, 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 vambora, Luquinha, não vai ser Nossa, só ia lá pra cês verem, galera Ô, aquilo ali fica baixinho, Luquinha Não, aquilo ali é Nossa, mano Mas ele não dá pra enxergar nada, galera Diz que a chuva tá parando, ó É, eu acho que a chuva tá parando Galera, tá turvejando muito a nossa cidade Vamos ver o outro lado do riozinho É, vamos lá, vamos lá Olha a agona que tá descendo, velho Nossa, mano Vamos ver, vamos ver Ó, nós tá aqui, ó Aqui é a delegacia da cidade, aí, ó Aqui embaixo é a delegacia da cidade, ó Mano, na hora que nós falar pros outros O que que nós vamos fazer nesse vídeo, eles não vai nem acreditar Ah, não, eles não vai acreditar, não Será que dá certo? Ah, vai dar certo sim, galera A gente é, a gente é pipê raiz Uh, já falei, Luquinha Já falou, né Nossa Ah, mas tá no título também, né É, vai tá no título também É, vai mostrar ali É, vai mostrar ali Olha ali, mano Olha ali, mano Olha Olha o carro outro passando ali, ó Nossa, mano Pra que tudo isso de água, Luquinha? Choveu muito Ô, tá louco, hein Eu tava lá em casa pra mim Nem choveu nada, hein Tá louco, hein Você é louco, galera Olha aí pra você ver Galera, ó Nós não tava sem conteúdo de vídeo Nossa, mano Meu Deus, galera do céu Vai dar enchente, Luquinha Meu Deus do céu Tomara que dão Meu Deus do céu, galera Vambora Pelo amor de Deus Luquinha, o que você acha disso, Luquinha? Não, mano Vamos lá Fazer o nosso vídeo lá Ah, não Vai fazer o vídeo Tomara que não dá enchente, né? É, tomara que não dá enchente, né? Imagina, nós tá Soltando pipa E os caras Tão dentro da enchente, Luquinha? Ah Pai, aquele dia lá É a chupa de pedra Quem não viu o vídeo É mesmo, hein Nossa, mas tava de a pé Eu e o Luquinha, galera Meu Deus do céu O baguete lá não erramou, velho Ah, nós Foi embora ainda A gente descendo embora ainda Tinha uma Tava o bueiro poluído ainda Aí eu limpei o bueiro ainda Pra descer as águas Aí, graças a Deus, deu certo Então, galera Ó, nós tá indo pro campo Já pode falar o que que vai ser, Luquinha? Vai Já tá no título, né? É, mas vamos dar uma cumprimentada aqui, ó Cumprimentando aqui, galera Hoje A nossa ideia hoje Vai ser solta pipa Se a gente tá perguntando aí Soltar pipa como? Tá chovendo? Tá chovendo, ó Soltar pipa como se tá chovendo? A gente tem uma brilhante ideia A gente vai soltar pipa Tá chuva, mas nem tá vendando Mas e se rasgar, Luquinha? Ó, mas é papel É lógico que vai rasgar Aí o que que nós vai fazer? Ué, não sei Nós vai tentar soltar pipa na chuva Ah, vou soltar pipa normal, meu Olha aí Se não dá certo Nós pega um papel gênico Porque se tiver lá no campo, lá No banheiro Nós faz também, né? Olha, mãe, papel gênico Mói e rasga Ah, mas tem que fazer alguma coisa Olha aí, derrapou, galera Olha aqui Nossa, mano Não dá pra ver nada, mano Vai bater na porta Pelo amor de Deus, mano Olha aí Tô com medo, hein? Olha o barro Tá estragando Nossa, velho Tá até aqui do dono zerinho, velho Então, galera, ó É... Aumentando esse vídeo aí, ó Eu queria... Você queria mandar alguém dar... Quer dar salve em alguém? Mano, eu quero dar um salve aí Pra Carol Militão Minha namorada Segue lá O canal dela Se inscreve O canal Militão É... O meu é Lupa05 Quero mandar um salve pro Gustavo Miguel Gustavo Miguel Um salve pro Pedrinho Um salve pro Rafa Sidney Rafael Sidney Um salve pro... Luizinho Da Aguaçu Um salve também pro... É... Diego Lá da Aguaçu E é isso aí, mano Meu salve é isso aí Comenta aí como mandar salve Galera, aqui, ó Viramos a câmera de volta aí, ó Pra gente conversar um pouco Então, galera, ó A gente tá indo pro campo aí, ó Aqui é um local de polio aí, ó Aí pra vocês verem Não dá pra ver nada Aqui é onde a gente treina Joga bola Hoje mesmo vai ter um jogo aí É semifinal do campeonato De férias Em Ersegur O time do Luquinha foi eliminado E eu fui, eu fui assisti, ué Fui expulso Qual que é o nome do teu time? Chapeburgo Chapeburgo, galera, ó Eu... Eu briguei com o irmão do Gigante lá Nossa, mano Deu treino lá E agora? Ué, vai estar amigo já, mano Ah, é isso aí, galera A confusão é só do jogo Confusão É o futebol, é tipo O time é assim, ó Ninguém é o que é Na vida real Quando tu tá jogando Ah, o juiz roubou de nós, mano Por isso Ah, eu também vi Mano, você acha que eu posso falar O que aconteceu ontem? Ah, eu vi, eu fiquei sabendo, né Você acha que eu posso falar? Ah, não sei, mano Ah, acho que... Ah, sei lá, hein Você sabe, hein? Ah Se o povo comentar Vai filmar a final lá É, vai filmar a final É amanhã a final Amanhã a final, hein, galera Se vocês quiserem aí, ó Comentar aí, ó Ah, a semifinal hoje Vai ser, ó Dalas contra Dalas contra Upa Upa Dalas contra Upa E... Chaléis contra... Madi Madi Chaléis contra Madi E Upa contra Dalas Beleza, galera? Aí o time que ganhar Vai pra final amanhã Beleza? Aí a gente... Se vocês comentarem muito, galera Ó Quantos comentários, Luquinha? Ah, uns... 750 mil 750 mil comentários E a gente faz E lá no pole Ah, mas não exagerou um pouco Mas eu... O tanto que vocês batem aí, ó Se vocês batem uma meta aí Se vocês fazerem de tudo E pedirem por favor Se vocês falarem Vai lá Se nós querem ver a final Ver como que funciona O campeonato de férias A gente vai estar lá Para também Filmar pra vocês Acompanhar a final Do campeonato Da nossa cidade Então, galera, ó Aproveitando esse momento aqui Que a gente tá dentro do carro Chegando dentro do campo Eu queria mandar um salve Pro João De São Bernardo Um salve pro Davi Um salve também Pro Joaquim Um salve pro... Júnior, Júnior Ó, galera Agora a gente tá chegando No campo aqui, ó Eu e o Luquinha A gente tá chegando no campo Você é a pipa mesmo? Você é Nossa, mano A gente vai soltar a pipa, galera Ó, paramos o carro aqui Já chegando no campo Então vamos soltar a pipa Já parou o vídeo, Luquinha? Não, vamos pro campo já Vamos pro campo, vamos pro campo Vamos pro campo Chegou aqui, CR7 Chegou, mano Essa pipa aí, mano Ô, mas vai molhar, CR7 Dá pra ver que vai molhar, ué Não, mas vai soltar a pipa Não vai soltar a pipa Vai molhar, vai molhar Vamos lá, ué Mas se não se rasgar Antes de mais erguer Não vai rasgar Tá bom, bora? Vai, partiu Vai cair, CR7 Nossa, CR7 Corre muito bem Tá um barco aqui Nossa, teu chinelo ficou assim Pega teu chinelo, CR7 Pega teu chinelo, aí Nossa, o campo tá com enchente, velho Nossa, isso aí O campo tá lagado, CR7 Tá lagada Eu vou soltar a pipa Você vai conseguir? Tô, mas eu vou soltar a minha luz Não vai nada Quero só ver, cadê? Aí, já molhou tudo a pipa, CR7 Não, eu vou soltar a pipa Já molhou tudo, aí Não, eu quero soltar a pipa, aí Vou cortar uma panela Não, deixa o chinelo, aí Não, deixa o chinelo, aí Tem que fazer o cabreço, aí Tem que amarrar a rabiola, aí Nossa, você não... Você sabe fazer isso? Sei Sabe nada Quero só ver se você sabe, então, aí Nossa, mas eu vou soltar a pipa pra cá Vai molhar a rabiola, CR7 Hoje eu vou, galera, vou fazer um vídeo de hoje Esse vídeo de hoje Amarra aí, ó, vai Aproveita o vento, ó, a vento ali, lá, ó A gente vai ficar até de noite Não, tem que ir na academia de noite, CR7 Comecei a academia, ficar monstrão, filho Que monstrão? Perebido? Que? Perebido Que isso? Aqui, né, eu vou lá Perebido Não é isso que falam, não Não, não vou nem te falar Pra você não ficar com vergonha, entendeu? Ah, você não sabe também Mas não é isso É mostra a bíblia Olha o vento, CR7, ali, ó Não, tem que fazer o cabreiro ainda Vai, corre Não sabe fazer, não? Sei Deixa que eu faça, aí Não faz aí Toma, mãe Faz aí rápido, então, aí Aí, ó, vamos ver, vamos ver Rápido, bem rápido Ué, quer ir? Não, não, tem que ser rápido, aí, ó Vamos ver, então, ver se consegue Ih, mãe, eu vou erguer a pipa A única coisa que eu quero fazer é o gerguer a pipa Ah, fazer de duas dobras Não, não Ah, tem dois caras, né? Não tem ninguém no... Nossa, olha a pipa ali, mano Tá lá Não, eu cortei a escolinha pura Ih, eu sei erguer a pipa, filho Nossa, meu chineto Não, você quer um raio na pipa, você quer ir? Nossa, Luquim, faz assim não, hein Ô, ele tá no alto aí, você fala que importa Não, mas não vai erguer a pipa? Eu quero erguer a pipa Mas se não é um raio na pipa, você não sabe? Não, aí rasga tudo, mas vai rasgar aí E se o raio desse mais dentro? Não, aí já é perigoso, né? Eu só sei que eu vou erguer essa pipa Quem fez essa pipa? Não sei, hein? Ai, que que te cheiro? Não pegou ela? Ué, não sei não Ah, você pegou ela na vila? Ué, eu vi ela na rua lá e já era o que isso Ah, certinho sim, mano Os caras deixam lá, mano Acharam, né, roubado, né? Ah, tem no real Não, aí eu vou erguer, mano Só sei que eu vou erguer Você não vai conseguir, mano Tom, é toda tua agora Eu vou conseguir sim Eu quero só ver, mano É muito difícil, tá chovendo, CR7 Olha lá, já vai molhar tudo a pipa O vento tá ao contrário, CR7 Vai rodear, mano Olha lá Não sabe, mano Subiu, mano Subiu, mano Olha ali, mano Tá branquinho o tempo de chuva ali, mano Agora que deu uma esteada aqui Mas tá chovendo ainda, ó Ó, vou filmar aqui pra vocês Vê que não é mentira, ó Ó, tá chovendo ainda, galera Tá chovendo Manda linha, CR7 Ah, tá aqui ainda a pipa aí Vem pra cá, vem pra cá Vamos ver se vai subir Vai subir nada Não vai subir nada Não, tá lá Não, quer que eu mando mais linha? Não, tá bom Vai, vamos ver então Põe no alto aí, tá baixa Tá com pouco rabo, hein Ó A pipa do CR7, mano Da Jamaica Ó Ó, só, mano Ó, o que você tá arrumando, CR7? É tão, filho, ó Ó Ó Ah, você nem sabe se tá pipa não Alemão corta o seu Alemão é bom Alemão corta aí, ó Alemão corta o C Eu sou meu com alemão, mas alemão corta o C, cara Não, o alemão corta eu não Ó, aí, ó Você falou que eu não erguei pipa na chuva? Ó, mas agora parou a chuva? Não, mas Não, mas O que você quer que eu faça agora? Uai, não sei Tem que esperar chover de novo, uai Quero ver se consegue ficar no alto Ó, ó Retão, ó O alemão vindo pra fazer isso aqui, ó Ah, vai sim Ele vai cortar o C Tchau Ele vai cortar o C, uai Já cortei, já cortei o alemão Já cortou o alemão, uai? Lá na vila onde ele mora, eu já cortei ele? Ah, porque não era na minha época Se fosse na minha época, você ia voltar embora sem pipa Não, uai, mas eu cortei ele fácil O CR7, faz um tempo já que tá no alto aí Ela tá aguentando ainda Tá um churisqueirinho leve Ela tá aguentando ainda, só isso Não, mas tá meio feio assim, não Uai, mas por que que fica a pensa? Ei, pipa é forte, pipa é forte, você sente? Essa pipa não é a prova d'água Quando eles fazem pipa lá, eles falam que não é a prova d'água, pipa Ah, mas tá durando Uai, mas tá chovendo pouco, uai Quero ver se der uma chovando igual nós tava vindo mesmo A hora que nós tava vindo aí já era Não sei, não fala isso não Porque eu vou ouvir um vídeo depois Ah, pipa é a prova d'água Uai, não sei Tá chovendo bem pouquinho Ela tá aguentando agora Ela tá aguentando ainda Ah, mas tá não dá coisa não, hein Por que não, né Ah, não sei Abaixa ela pra nós ver como é que tá, vamos ver Será que ela tá em ferro ainda? Uai, parece que tá, né Nossa, porque eu tô meio réu Ó, tá aumentando a chuva em CR7 Parece que tá aumentando, hein Ó, tem um temporal aqui Ó, tá relampiando E se der um réu na pipa? Acho que tá aguentando tudo Mas eu tenho que ir abaixar ela na mão Ó a chuva, ó Ó, CR7, a chuva tá aumentando Tá aumentando a chuva Cadê a pipa, CR7? Olha, ali o coqueiro tá cheio de vento ali no coqueiro Ah, mas não sei Ah, então é diferente Você vai ficar na chuva, CR7? Não vou, mas a pipa tá aí Não vou, não vai A pipa tá caindo Ah, o vento tá mudando Como assim o vento mudando? O vento muda, você não sabia? Você é? Ó, tá levando a linha Vai descarregando Ó, a chuva tá aumentando, CR7 Vou descarregar? A chuva tá aumentando? Ó ali, ó Tá vindo branquinho ali, ó Não, acho que não, hein Ah, não, ô Luquinha Não quero perder minha pipa, não Ah, então Se você não sabe se é a prova d'água Abaixa ela Ah, não, não Ela é a prova d'água Eu vou ficar tranquila Ela é a prova d'água Você é, CR7? A chuva tá aumentando? Ó, olha aqui meu cabelo Tá braço, olha aqui É a prova d'água É a prova d'água Ó, foi umas meia hora Que nós tá aqui O senhor até parou de gravar lá Porque tá chovendo Ó, filmando aqui a chuva pra vocês, ó Ó, tá chovendo Sorte que pega na câmera Pra eles não acharem que é mentira, mano A pipa é a prova d'água Enroscou, CR7? Ah lá, você enroscou, mano Ah, rasgou Rasgou, é Ah, rasgou Não é a prova d'água, viu? Não, não fiz Não é a prova d'água, CR7? Ah, é agora Mas eu tive uma ideia No próximo vídeo No próximo vídeo Vou fazer uma prova d'água Ah, não tenho De verdade, vou acabar aqui Pode ir lá buscar Aquela lá eu vou fazer a prova d'água Vou transformar ela em pico Boa hora d'água Boa hora d'água E aí Boa hora d'água Boa hora d'água